Alô moçada, esse é o sonho de qualquer galopo, tô assuntando a história. Quando sente cheiro de bosta de gato, eu quero uma mulher que ainda reze com fé, um pai nosso perfeito. Eu não sou primitiva, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito. Eu quero uma mulher que ainda fure o café no toador de pano, que vergonha não tenha de um fogão além até ter fumaçando. Não precisa saber de tudo fazer, de duas coisas não abro, é de noite o prazer e de dia fazer um franquim com que abro. Eu quero uma mulher que ainda reze com fé, um pai nosso perfeito. Eu não sou primitiva, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito. Vocês podem achar que eu não vou me casar, que essa coisa não vira. Eu não vou aceitar uma mulher pra gostar do meu jeito caipira. É saber o que eu acho, se não for nos braços de uma mulher. Uma coisa consola o braço da viola, viola me quer. Eu quero uma mulher que ainda reze com fé, um pai nosso perfeito. Eu não sou primitiva, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito.